Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui de Snow White, melhor dizendo branco de neve no Murder, porque a gente vai lacrar nos campers e nos steamers, gente. Manda enjoado das suas armas e facas do Murder, esse é o site ideal pra você. O Blocks Boom é um site de vendas instantâneas de facas, armas e pés do Murder Mystery 2. E na compra de qualquer item você ganha 10% de desconto utilizando o meu código BRÍGIDO. O link está na descrição, adquira já seus novos itens. A gente vai deixando seu like, tá vendo aqui, e vamos lá pra primeira partida. Gente, começou, sou inocente. Olha que diva essa diva. Meu Deus, que diva. Seu cabelo tá diva. Ali ó, menina de rosa. Eita, tá lá dentro o Murder. Aqui ó, vem lá, vem ela vindo. É um menino pequenininho, vai. É um menino pequenininho aqui no... Meu Deus. Olha aqui a diva aqui. Uai, o Gia é aquele? Eu achei que o Gia era esse aqui, gente. Eu, hein. Eu sou esse aqui. Olha aí a diva aí, ó. É a Fly? É a... Passa, cara, diva. Meu Deus, é a Fly. Fly Slime, né? Não, meu amor, você não... Eu vou lá pra dentro, vou olhar se ele matou o xerife. Como é que é? Não, não matou não. Fly Slime. Matou agora, lá fora. Tá. Tu pega? Tu arrasa? Eu acho que sim. Tu arrasa? Eu acho que não. Tu não arrasa. Pois eu vou dar um arraso agora. Não arraso mesmo. Cadê ele? Tá lá na arma. Ai, que diabo. Tá camperando um pouquinho. Ele tá entrando no tijolo. Não, não. Tá entrando não. Tá entrando... Aaaaaaah! Passado. Matei. Deus do céu, Snow White. Snow White beating campers, meu amor. Aqueles, né? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Aqueles, né? Gente, quero que vocês reclamem que eu passei na parede. Passei mesmo. Carper merece todos os tipos de bugs possíveis. Aqueles, né? Exato. É aquela... Ai, meu Deus. É a menina xerife, ó. Que menina? A bacon hair. É bem o mosquito de novo. Eu acho que é esse menino aqui. Porque ele é tão estranho. Esse de barba, de azul... E esse aqui mesmo. Esse mesmo. É, esse aí mesmo. Aaaaaah! Ai, o papai não é o... Papai não é o... Amigo! A menina vai atirar no gato. Eu vou morrer. Lá vem o Affly de novo. É Affly do BBB. O gato é o gato! Mentira. Hum. Ai, não. Ele pegou o balde de areia. Que susto. Bicho, eu vi o negócio levantado. É porque ele levanta o balde pra poder virar no chão areia. Lollipop, eu falei. Gente do céu. Eu tô... Me assustei em geral. Uai, gente. Ai, meu Deus. A bacon tá atirando. Agora em quem, nega? Ai, Affly vai matar todo mundo. Mulher, o povo ali fazendo uma praia ali na... Na frente da garagem. É, eu é, hein. O que é isso? Deixa eu fazer também. Deus me livre. Isso é uma distração pra matar todo mundo. Hã? Ó. Quero ver quem vai ser o primeiro a morrer. Eu que não sou, que eu já fui embora. Eu morrendo primeiro. Não, gente. Eu acho que é o gato. Eu ainda acho. Gente, esse povo não faz nada, não. Tão vindo aqui, né. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É esse bacon. Jesus, misericórdia. Jesus apagou a luz mesmo. Jesus apagou as luzes. Ai, bacon, mulher. Isso é o bacon. Eu pensei. Bacon boy, bacon girl. Bacon boy, né? Bacon girl achei. Bacon boy. Eu acho que... É o molequinho. Cães, né? Mulher, é o gato Não tem história, é o gato Não, mulher, atira logo, pia Atira no gato Escore Espere, eu mato Como assim? Ele é o murder Matou a xerife E tá de camper E o gato pegou O gato pegou, meu amor Passado, e ele matou como? Não sei, o menino deu reset Ah, tá Olha, gente, que ruim Não, gente, não tanto Gente, começou, sou inocente Sou inocente, gente Bora lá Eita, como ela tá animada pra ser inocente Para, meu Vai, Luana, amiga Ó, gente, a Taylor tá vindo Anunciar o reputation of the Los Verdes Olha lá, gente, a Taylor chegando Com o reputation of the Los Verdes Olha lá, lá ela vindo Que não chega nunca Nunca vindo Aquela trend do povo andando Chegando nunca O Deluxe da The Turn of Sunshine Sou e a Laryana Que não lança nada mais O que é? Sei lá, acho que eu escutei demais Eu, hein Que garota louca é ela A garota do vlog No way Caminho da neve Olha aí, a Snow Way Ela mata e não faz barulho Mata Faz sim, que fez no meu E eu não escutei Acho que é porque nós tava gritando Ela tá lá no quarto Mulher não faz barulho, não Pra banheiro Ah, faz sim Gente, pois eu juro que eu não escutei Ela matou o xerife Tá na cozinha Não, nunca ouvi Ela voltou lá pra baixo Eu acho que o xerife é o... Esse bacon que ela tá atrás Ela tá lá embaixo Vai subir aí Atrás do peixe Matou a Fly Credo Tá atrás do bacon Não é ele É bem o menino de azul Papai Noel Ele tá lá fora É, ele mesmo Ele bugou Ah, mentira, véi E a arma, véi Fica como? Tá lá Tá lá com ele Mas... Ai, que ódio Ele é xerife mesmo? Eu não sei Ela tá lá embaixo Ah, não A arma tá aqui Na cozinha Mas ela tá na cozinha Eu vou por baixo Ou por cima Vai por baixo Vai por baixo Pode ir por baixo Vai por baixo Vai por baixo Tô indo, mulher Pode ir indo Ela tá voltando pra cozinha Ela tá voltando Ah! Sai Agora Errei Agora eu acerto Agora Errei de novo Mentira Agora vai Mentira, mulher Bicha Olha A arma Bicha Agora vai Olha Eu não tô louca É, meu amor Eu não tô louca Eu não tô louca ainda Eu não tô louca, eu tô louca Gente, let's go Sou inocente Beleza, beleza Diz like today Eu sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente Tá Calma, isso é girl Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui o nível do povo Pra saber se eu posso sair Porque eles não Brincadeira, gente Não é desmanecendo O nível de ruim em tempo Porque todo mundo é bom No seu respectível nível É esse bacon É, amigo É ele mesmo Ele acha que eu sou tonta Eu acho que ele acha que eu sou tonta Eu sou tonta Eu sou tonta mesmo Sou tonta mesmo Você era xerife? Não, não era Mas Esse idiota É o desse povo Que a arma fica lagando Expecta eu Expecta eu É a faca na mão e não taca Não, gente Juro Bicha Olha que diabo, véi Não, gente Não tá Gente, começou Sou inocente Queria ser murder Menina, eu sou caixa Caixa feita Ah, é essa bacon Para, mulher Ela tá tentando subir onde eu tô Mas eu não queria ficar Ai, é ela mesma Eu queria ficar mais perto Calma Se ela vier De fora Calma, gente Não, ela não vem, não Tá Cause I can do it with a broken heart Que mudou todo o ritmo da música Tá Enfim, gente Acho que o murder é um silencioso Ou não Que acabou de matar lá fora Meu Deus É tu, né Não Não, mulher Eu sou uma caixa É a fly, amigo Mentira De novo De novo, mulher É ela mesmo Marreu Passado, viu? O bacon matou Passado, gente Gente, começou Eu sou inocente Eu sou tão fato Aqui Eu dei retocodí Pois é, mulher Eu não virei caixa Agora não Tá bom, nigga Ah, é esse menino Eu quero ver depois Iede Dragãozinho do Como treinar o seu dragão Hey, hey Hey, hey Véi Ela assim no clipe Ai, velho Que ódio Tem um menino aqui embaixo Pode ser ele Pode não ser ele Pode ser eu Aqueles, né? Tá, o menino tá O menino tá ali na escada Pronto pra sair Covarde O monstro tá saindo da jaula Ele saiu Covarde, covarde Que que esse menino tá pulando aqui, meu Deus? Eu tinha medo Era ele que tava saindo Eu, hein? O murder tá aí fora É um desse povo ali Ali, matou É um menino que tava saindo da escada mesmo O que tava pulando no caminhão Tá arrependido O xerife desceu no bueiro Bicho, o xerife desceu no bueiro Tá arrependido Ai, meu Deus Covarde, covarde Esse xerife é uma covarde Ele tá lá fora saindo de novo O man Mulher tu tá, aonde? Matou lá o xerife E atirou em você Me atirou lá embaixo Desce Mas acho que tinha alguém com ele Tinha não Tem ninguém lá Bicha Pegaram, não pegaram? Pegaram, pegaram O bacon hair Tá lá em fora Vai morrer Quer ver? Que ele é burro Gente, o senhor é morto, Tadim Se ele morrer, me fala Ai, gente Que ódio Que ódio Que ódio Se ele morrer, me fala Vai morrer Vai morrer, vai morrer Morreu? Tá aí, ó Tá, o murder tá indo atrás dele Lá dentro, nas caixas Acho Agora passou lá pra grade Lá na grade, na esteira Tá correndo de novo pras caixas Ih, vai ficar nesta Vai morrer, vai morrer na caixa Quer ver? Na frente das caixas Agora que ele deu o primeiro tiro Tá saindo, tá saindo, tá saindo Tá saindo Tô vendo Vai morrer alguém Alguém tem que morrer Ih, de preferência o bacon Morreu o bacon Morreu não Oxe, o menino é lerdo É Podia ter matado o bacon Faz tempo Calma Calma, covarda Eles entraram O bacon entrou Tô vendo Atira Não, gente Agora ele vai morrer O menino murder Não, gente Nossa, esse murder tá ruim, hein Olha Não, gente Quem é mais burro? Não se sabe Estou achando que o murder é mais burro Olha Acabou o tempo Não, gente Vamos Tá bosta Vamos aprender a jogar Enfim, gente Esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui A gente lacramos bastante Hoje aqueles, né E o canal dia vai estar aí embaixo Até o próximo vídeo E tchau, gente Tchau 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 Tchau